E aí, fala galerinha, beija, aqui quem fala é a diva do Sky Oi, é, mundo colorido, não é mesmo? Então... Shazam! Agora tá melhor, né? Ah, com certeza tá melhor Não sei vocês, mas eu amo asas negras Com essas penas meio roxa, negra caindo Que ficou um tom muito zica Então, galera Galera, 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 galera Escuta eu aqui agora, nesse exato momento Escuta o Skyzinho Já deixa aquele like, aquele comentário Se inscreva no canal, me siga no Twitter Que é arrobaSkyMS, tá na descrição também Vem comigo que é isso Nossa, nunca falei tão rápido Então, galera, bora fazer a minha intro juntos No 3, quero ver quem consegue fazer a minha intro rapidão, rapidão Sem o Shazam Então, bora, vamos no 3 1 Comenta aí se vocês conseguirem 1 2 3 E... Fala, caralhinha! Beleza? Aqui quem fala é o Skyzinho Seja bem-vindo a mais um vídeo Meu, e desta vez Eu trago um vídeo de piratas Que vocês gostaram muito dessa série E muitos comentários aí Falando de... De fogo na ponte Ponte de pedra E sei lá o que E pá E isso aqui, mano E pá, 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 pá Ai, galera, vocês são doidos mesmo Mas, enfim Eu quero já ser claro pra vocês O que eu pretendo fazer nesse episódio Que é bem simples Vamos ser um mago andarilhos Eu sei que eu tenho que pegar mais minérios Porque esse é um dos meus objetivos Mas, antes disso Eu quero fazer outra coisa Eu quero dar uma analisada Nesse território muito louco Que nós temos aqui Porque eu quero Eu preciso arrumar logo isso Pra nós poder entrar Nesse castelo aqui Que é essa dungeon aqui Que nós está em cima Que é esse castelo E dominar esse castelo Matando o rei Que tem ali Dominando ali Nós conseguimos Os bons itens Conseguimos 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 muita coisa boa Entende? Então, esse é um dos principais focos Que eu preciso fazer Mas, com isso Não adianta eu ficar só minerando Porque, o que eu posso dizer pra vocês Eu preciso de levels E eu preciso de itens Aqui Nós já invadimos essa dungeon aqui Se você não viu Corre lá no canal do Edu Que tem o primeiro episódio Que nós entrou aqui Essa aqui nós precisamos dar uma explorada ainda Eu saí pra fora daqui Porque Eu quero encontrar mais E dominar elas O quanto mais dungeon nós conseguir Mais forte nós fica Mais levels nós upa E melhor fica Tudo fica melhor É basicamente isso Por isso que nesse episódio Eu não pretendo minerar Entendeu? E olha Opa, bom pra nós Já tem um portal logo ali na frente Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse portal É arriscado eu fazer isso? É muito arriscado Porque eu estou indo sozinho E eu ainda estou level 7 Eu não estou no level da hora Mas eu tenho ali Duas skills essenciais pra mim Três, né? Porque uma eu dou slow Que é a minha do gelo A que eu taco fogo E uma que eu vou mostrar pra vocês Que pá Dropa Uns bagulho muito louco aí, mano Vocês não estão nem entendendo E bom Então bora lá Bora, bora, bora Naquela dungeon E tipo É isso aí Bora na dungeon É basicamente isso Bora na dungeon Mas é que essa dungeon Ela fica por aqui Porque eu vi ela de longe E essa dungeon Não escapa do meu zóio nunca Ali ela ali Já achei ela Então vamos entrar nessa dungeon E entender E galera Eu só quero falar pra vocês Sobre essa cúpula aqui Que está em volta Essa cúpula Nós pode sair pra fora Nós vai tirar Essa cúpula daqui Porque não era pra pôr Acabaram fazendo Caquinho aí Na hora de pôr Mas é basicamente isso Então nós tem mais uma dungeon ali Nós tem que tipo Dominar muita dungeon Galera Não conta a coordenada Pra ninguém Sobre isso aqui Beleza Isso aqui Olha Já tem Olha Já ataquei de longe Tá vendo? Maga é muito bom por causa disso Olha a distância que eu tô E eu consigo atacar Ó Daqui eu consigo atacar os caras Sem eles me verem Quer ver? Deixa eu Deixa eu Esse aqui eu tenho que chegar mais perto Tô atacando os caras daqui Só que eles não conseguem Me coisar Entendeu? Isso aqui é muito bom Por quê, galera? Porque, mano Isso aqui é muito perigoso Muito perigoso E se não me engano Aqui também tem um boss Deixa eu arrebentar Arrebentei todos ali Olha o leve que eu ganho Olha o leve que eu ganho Mano Mago é muito Oxê Oxê Então Um negócio Deu Negócio tipo Sei lá o que aconteceu, mano Ai, ai, mano Esse meu PC tá complicado De se lidar, velho Mas vamos voltar lá Se alguém aí Souber Alguém que queira Sei lá, né, mano Dar um PC pra nós aí Patrocinar nós aí, mano Sei lá, mano Comentem lá, velho Pros caras lá, mano Sei lá Se quiser dar um PCzinho Pro Sky aí, mano Não sei não, hein Alô Ai, meu Deus Os bichos estão vindo Parece que nem mim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, calma, calma Calma, calma Calma, Sky Calma, Sky Calma, Sky Calma, Sky Calma Só taca fogo neles Taca fogo neles Que não tem problema Taca fogo neles Que não tem problema Olha como vai o mago Olha como vai o mago Pena que eu ainda tô Não estou tão forte Calma, deixa minha mana recuperar Pode vir Pode vir, seus magos Filho da mãe Rebentou vocês Rebentou vocês Pode vir, pode vir, pode vir Nossa senhora Eles são fortes Me atacaram veneno Me atacaram veneno Corre, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Calma, calma 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 Uh Uh Eu falei, galera Isso aqui, isso aqui Isso aqui não é fácil Isso aqui não é fácil Calma aí Não Não é fácil Olha que nós pegamos titânio É Ok Ok, ok, ok Deixa eu recuperar um pouquinho Minha vida aqui, galera Ó Adamant Bloque, velho Adamantium O que isso aí faz? Adamantium Nossa Espera aí Nossa, que susto Eu juro que eu vi barulho De alguma coisa Nós estamos na fortaleza Essa fortaleza Eu acho que eu não vou conseguir Explorar muito sozinho Ela, velho Porque, tipo É muito difícil Eu acho que vou ter que chamar Mesmo o Portugal Ou alguém aqui comigo, cara Porque, mano Ali em cima Deve estar, tipo Meu Deus Deve estar, tipo Infestado 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 Nossa, você viu ali, né? Você viu ali, né? Deixa eu já arrebentar A boca do balão daqui, ó Olha como a gente Arrebenta a boca do balão aqui, ó É assim, ó Nossa senhora Sai pra lá Etei Etei Vardo Isso aqui é o Eteivaldo Deixa eu ver aqui Quem eu posso arrebentar daqui Beleza, minha vidinha Já tá ficando mais da hora Deixa eu vir daqui, ó Ah, daqui eu consigo bater, ó Daqui eu consigo bater, mano Daqui eu consigo bater Eu precisava que tropasse Um tipo de cajadinho Pra mim, entende? Calma Calma, deixa eu ver Se esses Zumbi Pig Não vão vir Zumbi Pig Eu não posso atacar, galera Deixa eu ver se eles vão vir Não, beleza Zumbi Pig Mas ainda eu não posso atacar Tipo É um Como fazer? É uma força muito boa Tipo Quando eu estiver forte Pra eu upar Porque eles são muito bons Mas no momento No momento Eu não posso fazer isso ainda Ai, ai, bruxa, 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 bruxa Beleza Beleza, arrebenta a bruxa por aqui Olha como vai Zumbi Pig ali, ó Calma Tem que tomar cuidado Pra não bater Beleza Rui que ainda não tá dropando Calma, calma, calma Deixa eu ir com calma Tem que ir com calma Pra não azedar, beleza Deixa eu ver Beleza Aqui não vai azedar Então deixa eu matar esses aqui, ó Isso aqui, isso aqui Deixa eu matar esses caras de longe aqui Ah, mano Eu sou um mago Vem então Então vem então, bruxa Então vem então, bruxa Vem bruxa Vai ficar perdendo vida Eu recupero vida aí agora Pera aí, pera aí Calma, 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 calma Calminha Mas é andar Nossa senhora Meu Tem um baú do Ender ali Deixa eu ver se não tem nada aqui Por que Por que eu não posso abrir? Ah, essa Eu não dominei essa dungeon ainda, cara Hum Deve ficar bloqueado Agora que eu lembrei Pra liberar Meu Pai Vai tacar fogo em tudo isso aqui, velho Vai tacar fogo em tudo isso aqui Vai tacar fogo em tudo isso aqui, mano Vai tacar fogo em tudo Vai Nossa Vai tacar fogo em tudo aqui, mano Nossa senhora De onde tem tanto zumbi aqui? Meu caneco furado Meu caneco furado Rebentou a boca do balão Feito tudo Ah é, mas então só toma esses aqui, ó O único que eu tô fraco ainda Porque eu não tenho, tipo, nada de Ali, deixa eu ver O único que eu não posso Nossa, eu tô com medo Zumbi, o que é que são? Ah, tem village ali Eu tenho que salvar esses village Ai, meu Deus Ai, meu Deus Beleza Taca fogo neles aqui de longe Rebenta a boca do balão Nossa Nossa O único que eu... Nossa, o bom que eu tô upando Leva igual louco aqui, né Rebenta, rebenta, rebenta Nossa, o único que não tá dropando nada de item Nossa, não dropou nada pra mim Nossa, sai zumbi Sai, 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 sai Nossa, o creeper Creeper Não, 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 não De longe, longe Boa, boa, boa Conseguimos level 10, galera Level 10 Arcane Pearl Eu não lembro qual que é Acho que Não lembro qual botão que é o meu Eu tenho que Com mais aqui Deixa eu Deixa eu só abrir aqui, ó Nossa, eu não dominei a dungeon É, galera É Aqui complicou a boca do balão feia tudo Que ainda não dominou essa dungeon E, tipo O único jeito É pra isso, eu matar isso aqui O único jeito de dominar isso aqui É matando o boss E, tipo Eu não sei Eu não, acho que eu não tô preparado Indo pra matar o boss Eu realmente não sei Tipo Eu vou, eu acho que Eu vou continuar aqui Porque, tipo Se eu morrer Nossa senhora, meu parça Eu tenho que continuar Essa jornada aqui pela dungeon Eu sou, tipo, o andarilho Eu quero, tipo Voltar pro meu time lá E mostrar pra eles Que, tipo Eu consegui a missão Agora eu só preciso Não, não, não Beleza Beleza, beleza, beleza Nossa senhora Deixa eu matar essa bruxa Porque não pode deixar nada, não Não pode deixar nada vivo Calma, 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 calma Veneno, veneno Nossa senhora Eu acho que eu vou morrer Gente, eu acho que eu vou morrer de veneno Poison Será que eu vou morrer de poison? Dois Um Nossa senhora Aí, bebetou a boca do balão Foi tudo Mano Que medo Que medo Sério, que medo Deixa eu ver isso aqui Opa, beleza Vamos recorrer nossa vida aqui Vamos parar um pouquinho Nossa vida, beleza Isso aqui já vai ajudar Nossa, tá nascendo mais um bilá O que que tá acontecendo com esse lugar? Nossa, o esqueleto Pera aí, pera aí, pera aí Esqueleto 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 é arqueiro Arqueiro não é muito bom Sai, 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 sai Beleza Nossa, mais um aqui Arrebenta, arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Nós entramos Beleza Boa Calma aí Calma aí Tem escada pra Não, não, não explode Não explode Vira mãe, não explode Calma aí Beleza, eu quero dar Tem muita coisa pra nós explorar aqui Tipo Tem muita coisa mesmo E tipo Eu não sei o que tem lá em cima Deixa eu ver se tem alguma coisa boa Às vezes tem coisa boa Só que eu não sei se eu vou conseguir Abrir esses baús ainda Porque como eu disse Eu não destruí o boss Então tipo Vai ser muito complicado isso aqui Porque nós vamos ter que destruir isso aqui Eu talvez vou ter que procurar ajuda Deixa eu ver se nós conseguimos abrir Beleza Conseguimos abrir esses baús aqui Mas não tem nada Exatamente nada De tipo Tão bom assim Sabe Ao ponto de De fazer uma diferença muito boa Pra nós Eu vou pegar essa de cavalo Porque tipo Eu quero ter cavalo nisso aqui Vou pegar Vou pegar essa cama Para ajudar nós E beleza É Eu vou Eu vou nessas fortalezas E vem tipo Em cada baú Você não tem Coisas muito boas O que nós pegamos aqui Depois eu vou ver O que dá pra fazer Com cada Itens desses Que eu não lembro muito bem Deixa eu ver Não Sobe 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 Não vou ainda não Não vou ainda não Porque As coisas principais Para eu liberar Salvar todo mundo É lá galera Se eu não me engano É lá naquela luz ali É ali onde fica o boss E aí que tá o problema Ali fica o boss E nós Não sei se é o peito Eu juro que eu vou tentar pra vocês Eu juro que eu vou tentar mesmo Porque daqui eu acho que nós conseguimos pegar Se eu pegar item bom Nesse caso Não posso nem tampar isso aqui Eu quase rebentei A boca do balão Foi a tudo Vamos ver se tem uma fortaleza aqui Vamos ali naquela fortaleza Nós tem que explorar todo Meu Deus Pera aí Ataca de longe aqui Ataca de longe aqui Troca de lado com ele aqui Troca de novo Troca de novo Troca Troca de novo Aí ele me acertou Filho da mãe É filho da mãe Então vem então Quer duelo? Quer duelo? Então toma esse duelo aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá que nós precisamos dominar tudo isso aqui Eu vou ver o que tem naquele baú lá de cima Espero que tenha um item bom Espero que tenha um item bom Item pra nós fazer Completar Tipo Pegar pelo menos Um cajado Pra mim seria muito ótimo Porque deu o poder da minha magia E ia aumentar muito Muito, muito Hum Tem esmeralda Hum Ferro Pó de osso Vou pegar estique Porque estique é muito bom É Eu não sei Ih, galera Pra jeito não vai ter coisa tão bom assim Olha Opa Nossa, mano Olha isso aqui Como que faz isso aqui? Deve ser de boss aqui Certeza Nossa, galera Isso aqui seria muito bom Isso aqui seria muito bom Pro Pro Edu, cara Isso aqui seria muito bom pro Edu Aumenta o estamina Aumenta, tipo, força pra ele Isso aqui, ó Aumenta a força e o estamina também Isso aqui também é muito bom pra assassino Nossa, olha isso aqui Isso aqui é bom Até pra mim Isso aqui é bom Isso aqui, na verdade, galera É bom pra Pro O Prieste Pro Prieste é muito bom isso aqui Aumenta, tipo, muita mana dele Ele é um Um cara que precisa de bastante mana Nossa, mano Se viu ali Boca do balão Foi tudo Deixa eu ver o que eu posso fazer Então Com o Titânio Será que eu Consegui fazer algum item Pra mim, gente Titânio Titânio Ó, esse aqui, ó Esse aqui é perfeito Pro Edu Nossa, eu achei o item Perfeito pra ele Nossa Só pra mim Que eu não acho, né Pra mim ainda Eu não achei nenhum item Não achei nada Que possa ser bom pra mim Isso aqui tava sendo O problema E eu tenho Porque mago Ele tem um sério Problema com isso Ele precisa De itens Bões Senão Um mago Com item ruim Não funciona É mais ou menos isso Mas o item Que seria bom pra mim Seria isso aqui Ó, esse aqui também Seria um item Muito bom pra mim É Realmente Esse aqui também Seria um item Muito bom Só que esses itens Encantados aqui É tipo Meio que impossível De 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 Ai, galera Ferrou Não tem item Tão bom Pra mim Que possa ser feito Nem Nenhuma varinha mágica Aqui, ó Tem pra mim fazer Azedou Pra nós Azedou Azedou Pra nós Azedou Mano, eu acho que Será que eu vou ficar Andando aqui Pra sempre E não vou Conseguir nenhum item Pra mim, mano Poxa vida Tô me esforçando Tanto aqui Poxa Esses caras São mó mal, mano Não dão nenhum item Pra mim Pra um maguinho Aqui Humilde Só um maguinho Mó humilde, mano Só queria Um item bom, tio Só Sei lá, mano Soltar umas magias Aí, assim Piu, 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 piu Mas nada, mano Também vou Pra frente aqui Também, mano Eu sou humilde Também vou Nessas duas últimas Fortalezas aqui, galera E ver o que nós consegue Ter esperança De aparecer um item Ali pra mim Mesmo que elas Já estejam morrendo Pô, eu tô aqui Me sacrificando, mano Porra Tô triste Ai, ai Mas é, galera Mas é, tipo Uuuuh 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 Parece que Pareciam umas coisas Uuuuh Uuuuh Nossa, porque tem oito Machado Ah, mas ele não dá pra pôr os oito Eu vou pegar um, então Peraí, peraí Nossa, carne zumbi É o que mais tem Carne zumbi Deixe o machado pra cá Pega isso aqui Pega isso aqui Pega ferro E... Pega isso aqui também Isso aqui é de comer Provavelmente é coisa de comer isso aqui Tenho quase certeza que é coisa de comer Olha, falei Quase certeza que é coisa de comer Mas coisa de comer Pra nós é bom Comida Demais Nunca Faz falta Eu sei que podia fazer Poç... Nenenenenen Não, volta isso aqui pra mim Isso aqui é pra fazer poção, gente Ah, mas não peguei nem um item Peraí Na outra ali da frente Eu tenho esperança Esperança minha É a última que morre É a última que morre Mano, como é que eu vou enfrentar Ó Eu não sei Não, ó Na verdade eu tô aqui na frente Eu não sei se ali Ô, boas É que isso aqui é uma danja Bem completa Bem completa mesmo, eu não sei se é aqui Não, ali Não, ali certamente tem Algo me esperando Ali, com certeza Não tenho nem dúvida, tem um chão de ouro Ali, só isso Né, Sky? Não vai ter nada te esperando ali, óbvio Né, porque é o único lugar destacado Da dungeon inteira, não vai ter nada Hum, capaz mesmo Que vai ter alguma coisa ali Ai, meu pai amado do céu O que eu tô fazendo aqui sozinho? Eu vou ter que arrebentar aquele boss sozinho Demorou, mas veio Veio, galera, veio Demorou, mas chegou Demorou, mas chegou Bump, urta, already Não sei o que faz, mas aqui tem mana regen Dá um dano da hora Nossa skill vai ficar mais da hora E eu vou arrebentar A boca do balão É tudo Mas É óbvio Que isso aqui, gente, vai ficar pro próximo episódio De piratas Se você quer que eu traga logo o próximo episódio Mas arrebenta Arrebenta o like nisso aí Arrebenta, meu amigo Arrebenta Arrebenta Eu não sei nem o que eu tô falando Eu quase caí na lafa Beleza Mas arrebenta é tudo Tudo Comenta Mas comenta mesmo Já já Divulguem Se inscrevam Vê esse trem aí, mano Porque é a melhor série que existe E também não deixa de ver as outras séries do canal também Porque aí As pessoas estão É isso aí Mas se você gostou de vídeo Você sabe o que deve fazer Deixar o like Se inscrever no canal E esse é o Nero E fala Eu fui Lé